Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus óleos SEBS. Não tem tantos óleos assim, tá gente? Eu tenho alguns óleos aqui na minha coleção. E eu confesso a vocês que eu não tinha, assim, tanto costume de utilizar óleo corporal, né? Eu sempre utilizei muitos hidratantes, mas eu senti, assim, muita dificuldade no inverno, porque, assim, eu tinha que estar usando sempre hidratantes um pouquinho mais grossos, né? Pra poder dar uma hidratação, assim, melhor na pele, porque no inverno a pele da gente judia, né? Então precisa, assim, de uma hidratação mais intensa, mais profunda, né? E no frio, gente, sério, por mais que eu ame hidratante, eu não consigo ficar sem hidratantes. Mas, assim, no frio, às vezes a gente pensa um pouquinho pra poder utilizar aí o hidratante, porque por isso tá mais geladinho, né? E a gente quer algo mais quentinho. Então eu comecei a pensar muito nisso e eu falei assim, não, preciso comprar um óleo pra usar, assim, nesses dias mais friozinhos, né? Porque o óleo não vai esfriar tanto, vai ser um produto que eu vou passar um pouquinho só, posso usar tanto no banho quanto a seco, e que vai ficar super hidratada a pele e não vai trazer aquele friozinho, assim, bem, né? Que incomoda, assim, no inverno aí, aquele produto gelado passando no corpo, né? Então, assim, falei, vou comprar um óleo. E o primeiro óleo que eu comprei, gente, foi esse lindinho aqui, o óleo de peônia e amêndoas da linha SEV. Gente, esse óleo, confesso a vocês, como eu falei, eu nunca tinha usado óleo no corporal, né? Já usei na minha irmã, sim, mas nunca tinha comprado. E eu, gente, eu não imaginava que eu poderia usar ele a seco, tá? Eu fiz um teste aí, não sabia que eu podia usar, porque, na verdade, o óleo SEV, gente, já vi na caixinha lá falando que é pra utilizar no banho. Mas, assim, ele é muito cheiroso, tá, gente? Então, eu acabo tendo um pouquinho de dó de utilizar no banho e jogar fora. Então, assim, eu uso muito mais ele a seco do que no banho. Só que, assim, mesmo usando no banho, ele fica o cheirinho na pele, fica hidritação muito gostosa na pele. E, gente, esse óleo tem um cheiro muito, muito gostoso, incrível mesmo. Ele fixa demais, gente. Se vocês passarem a seco, eu gosto muito de passar pra dormir. Então, assim, eu tomo o banho, passo ele, gente. O pijama fica, preguina no pijama o cheirinho, tá, gente? Não sai. Fica-se um cheirinho muito gostoso. Ele é bem floral, tá, gente? Bem floral mesmo. E, assim, eu uso bastante ele, tá, gente? Direto ele demora um pouquinho pra descer, né? Porque pouquinho que a gente passa já é o suficiente. Não precisa passar muito, até porque é um óleo, né, gente? Se passar muito, vai ficar pegajoso. E ele é muito gostoso, muito gostoso. Gostei em 200ml e super compensou essa compra. Comprei no site da Natura. Paguei, se eu não me engano, 46 reais nele. 47, se eu não me engano. E super compensou, tá, gente? Porque rende demais, demais mesmo. Ai, eu gostei tanto, gente. Eu acabei comprando mais um. E o próximo que eu comprei, gente, foi o Amêndoas e Fresia. Esse lindo aqui. É um óleo mais fresquinho, tá, gente? É diferente dele, do Peonias e Amêndoas. Esse aqui, ele é mais... É um cheirinho mais suave mesmo. Não fixa tanto na pele, assim. Mas, assim, quando está quente, assim, eu quero passar algo, assim, mais... Suave mesmo pra dormir. Eu sempre pego o Fresia... O Amêndoas e Fresia, por ter esse cheirinho mais suave. Super hidrata também, tá, gente? Deixa a pele muito gostosa. Mas não fica que nem o cheirinho do outro, tá, gente? Que você acorda com o cheirinho. Esse aqui, ele já soma o cheirinho dele. Mas é bem gostoso também, tá? Peguei na promoção, na Shopee. Todos eles têm resenha aqui no canal, tá bom, gente? O próximo que eu comprei, gente, foi esse lindinho aqui. O Amêndoas... Amêndoas e Orquídea Negra, tá, gente? É um... É um óleo bem gostoso. Esse aqui, ele tem um adocicado a mais do que os outros, tá, gente? Ele tem, assim, um lado, assim, mais chique também. Ele tem um frasco bem escuro, mas tá mais ou menos na mesma volumetria que os outros. É, como eu falei, rende demais. E eu gostei bastante, tá, gente? Ele tem um floral bem intenso. Ele é um óleo, assim, mais noturno mesmo, tá? Então, às vezes, quando eu quero sair pra algum lugar que eu quero que o hidratante ou o perfume que eu estou usando fixe mais, eu passo ele. Porque, assim, eu acho um cheirinho bem intenso dele, tá? É... Fixa demais também se passar ele a seco, tá, gente? O pijama, a roupa que vocês estiverem usando, vai fixar porque fica bem cheiroso. É um óleo, assim... Todos eles são de 200ml, tá, gente? Que... E esse óleo é um óleo que, assim, sempre que acabar e tiver aí de linha, com certeza eu vou querer. Porque ele é bem gostoso mesmo. Bem intenso o cheiro. E ele só não é tão doce, tá, gente? Não chega a ser tão melado assim. Mas ele tem um adocicado, assim, bem elegante. Ele vai muito na vibe, gente. Não que ele seja idêntico, tá? Pelo contrário, é totalmente diferente. Mas ele vai muito na vibe do... Do... Ameixa Negra e do Boticário. Sabe que ele é um pouco mais intenso, um pouco mais noturno. Mas não é o cheirinho igual, tá, gente? Ele só vai na mesma vibe, assim. Mas ele é bem cheiroso mesmo. E por último, gente, eu tenho aqui o ameixa. Amêndoas e flor de ameixa, tá, gente? Que esse aqui também, gente, ele é muito, muito gostoso. Esse aqui é o mais doce de todos, tá bom, gente? De todos que eu tenho ali, esse aqui é o mais docinho. Ele lembra muito, esse também vai muito na vibe, tá, gente? Não que ele seja idêntico. Ah, o Egeo Dolce, o Pink Sugar, eu sempre gosto de utilizar ele. Quando eu vou utilizar um desses perfumes, ele é super, super docinho. Eu sei que todos eles, gente, tem o hidratante também. Mas eu só comprei o óleo corporal, tá bom? Eu gostei muito dele porque ele é bem doce, né? Porque eu amo fragrâncias docinhas. E esse aqui, gente, também é um que fixa demais que vocês passarem ele a seco. Tanto no banho, você passa no banho, assim, aí o banheiro, gente, recende, tá, gente? E se passar ele a seco também, ele fixa, assim, demais no pijama, na roupa. No que vocês estiverem usando, ele fixa o cheirinho. E só sai lavando, tá, gente? Fica o cheirinho muito, muito forte na roupa. Eu gostei bastante desse óleo também. E esses foram os meus óleos corporais, tá, gente? Como eu falei, não tenho muitos óleos corporais. Só tenho esses quatro aqui. Pretendo conhecer mais da marca, né? Só que, assim, como o óleo rende muito, né, gente? E agora que eu estou começando a pegar o hábito de utilizar óleos corporais. Então, eu vou, pelo menos, esperar chegar na metade de todos eles. Pra não poder comprar mais óleos corporais, né? Ou só se, assim, aparecer uma promoção muito boa. Porque óleo rende a vida, né, gente? Vocês viram que esse óleo aqui, esses dois, principalmente, são os que eu mais usei, assim, né? Os outros, eles estão, mais ou menos, na mesma volumetria. Mas, assim, gente, não abaixa. Demora muito de abaixar, sabe? Então, assim, eu uso quase todos os dias pra dormir. E ele continua ali, a mesma volumetria. Então, por conta disso, eu não vou ter tantos. Não vou comprar tantos óleos, assim, pra não correr o risco de vencer. Não sei se... Se depois, com o tempo, ele soma o cheirinho, né? Como eu falei pra vocês, eu estou começando agora nesse mundo de óleos corporais, né? Mas eu vou esperar, pelo menos, chegar na metade. Ou acabar algum pra eu poder comprar mais algum óleo corporal aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o like de vocês. Compartilhe com os amigos, que vai me ajudar bastante aqui no canal. Deixe o comentário de vocês aqui também. Falem pra mim qual óleo vocês mais gostam. O que vocês acharam do vídeo, que eu vou adorar saber. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.